Sabemos que Sérgio Ramos é um grande zagueiro, um dos melhores na história do futebol e do Clube Real Madrid. Mas também sabemos que ele é odiado por muitos, principalmente em um estádio em específico. Quer saber qual? Então fica por aí e vamos nessa! Camisa 10, joga bonito, esse é meu jogo! Sim, Sérgio Ramos é um zagueiro que ao mesmo tempo que é amado por muitos, é odiado por outros. Mas tem um grupo de fãs, uma torcida que odeia mais que todo mundo. E eles são os torcedores do Sevilla. Isso começou há muito tempo, lá em 2005. Toda vez que Ramos pisa no estádio deles, ele é totalmente massacrado com vaias e xingamentos. Mas por que será que ele é tão odiado? A primeira razão, como já disse, começa lá em 2005, com a partida dele para o Real Madrid. Ramos sempre foi um jogador de destaque, então os fãs do Sevilla ficaram muito revoltados por ele só ter jogado apenas um ano pelo clube espanhol, que moldou ele e preparou ele para o futebol. Sérgio Ramos simplesmente saiu muito rápido do clube. Desde essa época, o zagueiro de Madrid nunca mais teve paz com o Sevilla. Mas a coisa mesmo veio explodir em 2017, quando o Ramos marcou um gol de pênalti de cavadinha na casa deles. E ainda deu uma zoada na torcida. Algo simplesmente inaceitável para os torcedores mais fanáticos. Na imprensa, Ramos disse Os torcedores do Sevilla merecem meu total respeito. Mas insultos contra minha pessoa e contra minha mãe é muito ruim. Eu sou de Sevilla e vou colocar a bandeira de Madrid e de Sevilla no meu caixão. As pessoas que me insultam são patéticas. Em setembro de 2019, o Real enfrentou novamente o clube espanhol. E continua a mesma coisa. Sérgio Ramos foi insultado durante a partida inteira. Eu estou tentando mudar isso, mas sempre há alguém que não entende. E eu não gosto que as pessoas toquem nesse assunto sempre comigo. As coisas vão mudar com o tempo. Se alguém se sente ofendido, eu peço desculpas. Mas essa nunca foi a minha intenção. É, meus amigos, tudo isso deve ser muito difícil para Sérgio Ramos. Imagina você ser insultado no clube que você foi revelado. Realmente deve ser muito ruim. Mas, e aí? Você acha que realmente isso pode mudar com o tempo? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.